Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, hoje grande festa farmácia Fernandes e Cariri Gás Butano aqui ao meu lado. Os grandes idealizadores dessa campanha, Marcos, é um prazer tê-lo no programa Multimídia. Tudo bom, amigo? Tranquilo, tudo bem, tudo tranquilo. Mais uma grande festa. Pois é, a gente chega aqui ao cume da nossa festa, onde nós agora acabamos de premiar as pessoas, né? E pra gente é um prazer estar aqui com você. É isso, muito bom. E todos os clientes participaram, a gente viu aí centenas, milhares de cupons, Marcos. É, nós tivemos aí em torno de 100 mil cupons, né? Da Cariri Gás e Farmácia Fernandes. Prova que teve êxito a nossa campanha, né? A segunda campanha junto com a Cariri Gás. Estamos extremamente satisfeitos e satisfeitos porque sabemos que premiamos alguns dos nossos clientes. E agora vamos lá levar o prêmio, não é mesmo? Com certeza. Você que ganhou, espera aí que a gente chega já lá. Maravilha, Claudinha, que é ao meu lado. Tudo bom, meu bem? Tudo ótimo, Marcelo. E é uma grande festa, né, Cláudia? Com certeza, é uma grande festa. É muito gratificante para nós. É o nosso segundo evento dessa magnitude. Onde nós obtivemos, obtivemos tanto no primeiro como nesse agora sucesso absoluto. Como o Marcos falou, foram 100 mil cupons. Ou seja, 100 mil pessoas que nos compraram, compraram nas farmácias Fernandes e Cariri Gás. 100 mil pessoas que confiam e confiam no nosso trabalho. É a família caridiense, né? A família caridiense, é isso. Ao lado da Cariri Gás e farmácia Fernandes. Com certeza, é. Na verdade, isso é o resultado, né, de um trabalho de pessoas sérias, graças a Deus, que é o nosso caso, é o caso dos nossos queridos amigos que compõem a diretoria da farmácia Fernandes. Então, quando se tem um objetivo e se consegue a concretização desse objetivo com lisura, com transparência, como é o nosso caso, isso é muito gratificante, isso é muito saudável para nós, né? E nós já estamos, agora é idealizando já o nosso terceiro grande evento, que será o segundo Natal premiado, né? E muitos outros virão e o Natal virá com muitas novidades. Muito bom, e a gente quer aqui parabenizar a farmácia Fernandes. Um beijo para a Márcia, que não está aqui hoje, aduentadinha, não é mesmo? Mas a farmácia Fernandes já está cuidando, né? Já tomou todos os anos. É, nós encontramos na farmácia Fernandes alguns medicamentos. Ela está bem, graças a Deus, ela só está se recuperando de uma virose, mas com certeza nos próximos eventos está junto conosco. Muito bom, e na entrega, não é? Tem uma grande festa ainda, né, Márcia? Exatamente, além de você que participou desse evento, ganhou o prêmio, nós vamos fazer uma festa, né, que você também vai estar presente, e você é parceiro nosso, onde nós vamos entregar os prêmios e também dar uma festa para aquelas pessoas que ganharam, que estiveram. E lá vai estar junto com toda a família da farmácia Fernandes e da Cariri Gás. Maravilha, a gente quer parabenizar você pela lisura, pelo trabalho e pelo amor que vocês têm aqui ao Cariri Gás. Olha, como o Cláudio falou, nós é que agradecemos aos nossos clientes. É uma maneira simples, singela, de a gente poder também contribuir com essas pessoas, fazendo feliz também essas pessoas que são os nossos clientes, são os nossos parceiros. E o crescimento nosso, o crescimento das empresas, ela se faz com parcerias com os nossos clientes, com os fornecedores. Nós buscamos isso... Com os colaboradores. Olha, é como o Cláudio diz, é um sacrifício que é muito, é uma luta forte para que a gente possa fazer isso, porque é um custo muito alto. Nós premiamos agora 20 fugões e um carro zero quilômetro. Se nós olharmos assim, o retorno financeiro talvez não seja tanto, mas o que a gente pensa é na instituição, farmácia Fernandes e Cariri Gás, do fortalecimento também dessas entidades das nossas empresas, isso junto com o nosso cliente. E a gente, como o Cláudio falou, a gente faz isso com muita lisura, buscamos fazer isso, onde a gente traz isso, fizemos toda essa campanha, as duas campanhas, todas elas foram referendadas pela Caixa Econômica Federal, e isso para a gente é um prazer, para a gente ter uma felicidade, e a gente estar novamente nesse empreendimento e premiando os nossos clientes. Muito obrigado por estar no Multimig, parabéns, meu amigo. Nós é que agradecemos, né, e esperamos que a gente esteja junto, lá na festa, né, juntos com nossos clientes, juntos com nossos fornecedores, juntos com nossos parceiros, para que a gente possa brincar também, se divertir também. É São João, é festa, é festa mês junino aqui no Ceará. Claudinha, meu bem, um beijão grande, você está no nosso coração. Parabéns por tudo isso que você faz pelo Carivinho. Muito obrigada, e tenha certeza que a Recíproca é verdadeira, você também está no nosso coração, é tanto que você sempre está junto conosco, nas nossas campanhas, pelo brilhantismo do seu trabalho, pela sua competência, pela sua simplicidade, enfim, na verdade, esse êxito deve-se à soma, né, em cuja soma você está presente, com certeza. Ok, muito obrigado, meu bem, e você também, que é cliente da Carivigás e Farmácia Fernandes, obviamente faz parte dessa festa, e tem um Natal premiado logo, logo. Se você não ganha agora, não fica triste não, porque haverá mais chances. Fique ligadinho, programa multimídia, agora a gente vai ver como foi esse sorteio, parte das imagens deste grande sorteio aqui no estúdio de Marley de Duarte, e no próximo bloco nós estaremos lá, já comunicando ao vencedor do carro zero quilômetro, meu bem. Beijo, beijo, valeu Marcos, prazer, felicidades. Fique ligadinho, programa multimídia é pra você. Olá, eu sou o Fernandinho. E eu sou Dona Pratinha. Vim a participar do Arraia Premiado. Da Farmácia Fernandes e Caririgás. Vim a participar do Arraia Premiado. E o Marcos é quem vai para os dois, simultaneamente, pegar esse cupom. Eita, quem será? Eita, o Beto Mocha. Quem vai ganhar esse carro zero quilômetro? Vamos lá, os dois juntos. Pegou? Eita, não divulgue agora. Calma. Carro, zero quilômetro. Jô teu pai, Jô teu pai. Passei, vai. Oxe, esse parece que é a família minha. É dança do ar, querido. Olha, o nome vem por outro. O endereço, né? Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica. É de Juazeiro do Norte. É de Juazeiro do Norte a primeira dica. Respondeu certo? Respondeu corretamente. Muito bem. Agora, deixa eu ver o final do telefone final. Os dois últimos números. Os dois últimos números. Zero, zero. Hum, quem será? Agora, deixa eu ver. O número da casa. O número da casa. Não tem o número da casa. Número 372. Salve, os últimos dois números do telefone é zero, zero. A casa. O número da casa é 372. É da Stati? Agora, eu vou dar uma dica. Dá um endereço. Endereço. É Antônio? Antônia Maria da Conceição Número 372 Quem ganhou? Quem ganhou foi? Liga Guilherme Duarte Parabéns, parabéns Guilherme Duarte Vamos ligar para ele agora Guilherme Duarte Olha aí Guilherme Duarte Parabéns você ganhou Um carro, zero quilômetros Guilherme Duarte É a cadeira